Um ótimo dia pra você, a graça e a paz do Senhor, mais uma vez. Seja contigo, com a sua família, que o Espírito Santo entre aí na sua casa, entre no seu coração, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, que você receba a graça, o amor, através do Espírito Santo de Jesus. Olha que recado extraordinário a Palavra de Deus tem pra você e pra mim nesta manhã. Encontra-se lá na carta de Paulo a Filipenses, ao povo de Filipos, capítulo de número 2, verso 4, diz assim, Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo aqui não está pedindo pra você ser um investigador de plantão. Alguém que fica sempre querendo saber o que se passa com a vida alheia. Paulo não está aqui fazendo apologia ao fuxico, sabe? Aquelas pessoas que gostam de cuidar realmente, literalmente, da vida dos outros e desse tipo dos outros. Paulo não está fazendo apologia a isso. O que Paulo está dizendo aqui é a respeito da cura para o egoísmo. Você sabia? Hoje a gente vive numa sociedade totalmente egoísta, totalmente egocêntrica. E a cura exatamente para o egocentrismo é nós pararmos de olhar para dentro da gente mesmo, deste pequeno ego que temos aqui, e na verdade olharmos para este grande salvador que temos à nossa disposição. É importante que não apenas olhemos para o nosso umbigo, mas olhemos ao redor e possamos aí enxergar quantas coisas extraordinárias eu e você, por meio do Espírito Santo, podemos fazer para outros, ajudando, aconselhando, orando, sorrindo, abraçando, enviando uma mensagem. Tudo isso são antídotos contra o egoísmo e fazem com que a nossa alma seja alimentada e, por consequência, a vida de outros também. Por isso, o meu apelo a você no dia de hoje é tire o foco do egoísmo, pare com esse egocentrismo, olhe ao seu redor e faça algo a alguém. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe o companheirismo dele para conosco. A gente percebe o consolo, o encorajamento, a força que ele nos dá. E tudo isso são motivos para que eu e você não precisemos olhar apenas para nós, mas olharmos para Cristo e compartilhar de todo este amor, de todas essas bênçãos, de toda esta companhia que o Espírito Santo concede a você e a mim. Por isso, olhe com afeto, olhe com amor para o coração de cada uma das pessoas. E seja Jesus para cada uma delas. Pegue o egoísmo e lance fora do seu peito, lance fora de sua mente e comece a olhar para as pessoas. Indistintamente de cor, credo, raça, grau de instrução, conta bancária, olhe para todas as pessoas como seus irmãos, como filhos amados de Deus. E eu tenho certeza, certeza, que você e eu não teremos espaço para o egoísmo dentro de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos conceder o privilégio de termos esta saída, este antídoto contra o egoísmo, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos e nos espelharmos no exemplo de Cristo para vivermos em sociedade, oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude a ser instrumentos de amor, instrumentos de reconciliação por onde quer que passarmos e aonde quer que estivermos. Esse é o meu desejo para você nesse dia. E não se esqueça, eu quero estar no céu com você, ao lado de Jesus. Um grande abraço. Um grande abraço.